Fala aí nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu já o Reis trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeirão Cabuloso e hoje gente mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora vamos falar sobre o agente empresário do Carlos Ausky, que é o jogador do River Plate, que a gente comentou ontem pra vocês no mercado da bola que tá na mira do Cruzeiro e o agente desse jogador, o empresário dele garantiu que o Cruzeiro fez uma consulta pelo atacante do River, ele que é um jogador de 30 anos, disputou o último campeonato argentino pelo Talheres, também da Argentina lá e claro, segundo o próprio empresário, eles estão sem negociações com o Cruzeiro. E agora a gente fica aí nessa expectativa de um desfecho positivo, eu acho que é um atacante bacana, seria um reforço legal e pra uma série B eu acho que pode agregar muito ao Cruzeiro. Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então assim, bora falar de mercado da bola, porque como todo mundo sabe o Cruzeiro tá em busca de um atacante de beirada e estuda a possibilidade de contratar Carlos Auschi, né, que pertence ao River Plate e disputou o último campeonato argentino pelo Talheres de Córdoba. E a informação sobre as negociações foi divulgada inicialmente pelo portal Página Milionária, que realiza uma cobertura identificada do clube argentino River Plate, né, e ao Supersportes o agente de Auschi, que é o Juan Cruz Oller, ele confirmou uma consulta do Cruzeiro, mas se limitou a dizer que o Cabuloso é uma possibilidade pro futuro do jogador. Nas últimas semanas, a imprensa argentina noticiou que o River Plate pede cerca de 1 milhão de dólares, que hoje são cerca de 5 milhões de reais pra liberar o ataque de definitivo, e o Cruzeiro não tá comentando eventuais movimentações no mercado, né? Aos 30 anos, o Auschi fez sua melhor temporada na carreira em 2021, com a camisa do Talheres, ele entrou em campo 53 vezes, marcou 11 gols e deu 5 assistências, e os números são do portal Ogol, ele que foi revelado pelo Estudiantes antes de ser comprado pelo River, e o Ponta também já atuou emprestado por Huracan e Lanús, né, Tanto que na Libertadores 2019 ele jogou contra o Cruzeiro, pelo Huracan. E o contrato do jogador com o River vai até o dia 31 de dezembro deste ano, de 2022, e desta forma os milionários não desejam no primeiro momento um novo empréstimo de Auschi, né, e outra possibilidade seria o atacante renovar seu vínculo com a equipe argentina, antes de ser cedido a outro clube. E atualmente o Cruzeiro tem a disposição no elenco pro setor o Bruno José, o Vagninho, o jovem Vitor Lec também, né, de 20 anos, foi promovido ano passado as categorias de base, e a ideia da nova gestão do clube capitaneada por Ronaldo, que está perto de adquirir os 90% das ações da SAF, é contratar pelo menos mais um atacante de beirada. E até aqui o Cruzeiro já contratou 11 reforços pra temporada 2022, que são eles, o goleiro Rafael Cabral, os zagueiros Matheus Silva, Michael e Sidney, o lateral direito Gabriel Dias, que ainda não foi anunciado, vale destacar, os volantes William Oliveira, Felipe Machado e Pedro Castro, o meia João Paulo, além dos atacantes Vagninho e Edu, e claro, tá fechado também com o Gabriel Brasão, que ainda não foi anunciado também, mas já tá lá na toca 2, né, então, claro, quando você assistir o vídeo talvez ele já tenha sido anunciado oficialmente, né. E assim, galera, vale destacar também que como ontem a gente tinha feito um vídeo falando sobre o Carlos Zauski, né, o Cruzeiro já até conversou com o jogador, o nosso treinador Pessoolano já ligou pra ele, né, demonstrou o interesse de contar com ele no clube nesse ano, e mostrou a proposta esportiva e financeira, ele gostou dessa proposta esportiva e financeira, e claro, agora o difícil é você negociar com o River, né, eu não acho que vale a pena você pagar 5 milhões de reais por um jogador de 30 anos, né, assim, igual o Carlos Zauski, viu, por mais que, é, se você olhar, né, no, vamos dizer assim, no perfil dele no Transfer Market, né, ele tá em valor de 3 milhões de euros, isso aí seria mais de 15 milhões de reais, né, só que você não vai pagar esse valor por ele, o River Plate que é 1 milhão de euros, né, 1 milhão de dólares, né, são 5 milhões de reais, então eu acho que isso ainda é muito, né, é, eu acho que o Cruzeiro vai tentar pagar menos possível pra, pra contratar ele, se é que vai tentar gastar algum dinheiro, ele vai tentar ser mais barato possível, né, e claro, fica aí agora no trabalho o Ronaldo e sua equipe, né, pra ver aí um time bacana, né, O Ronaldo, eu acho que ele nem se mete tanto nessa parte, mas a sua equipe ali, né, vai tentar uma negociação bacana pro Cruzeiro, se não vira o Aus, que o Cruzeiro continua no mercado em busca de reforço ali pra ponta, beleza, seja ponta direita ou ponta esquerda, um jogador que joga assinar os dois pontos seria o interessante pro clube, né, que visa contra mais um atacante de beirada, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião. Obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! E aí